Salve clã, Lourão na área, tô aqui no Submarino Stars, vim fazer review desses dois headsets da Logitech monstruosos e bem da hora, confere aí. A principal diferença entre o G633 e o G933 é que o G933 é wireless, ele é sem fio, enquanto o G633 é com fio. As diferenças em matéria de qualidade de som, em matéria de atalhos e tudo mais, eles são idênticos, não mudam nada, é só a função sem fio e com fio que muda. O G933 é um headset bem confortável, ele isola bastante qualquer tipo de ruído externo ou som externo, o que é muito interessante caso você tenha problema na sua casa, sei lá, sua mãe gritando, cachorro latindo, carro passando na rua, enfim. O headset ele vai, ele tira todo esse som externo, você só vai focar mesmo no som do game, o que é muito bom. Você tem aqui também teclas de atalho, que eu gosto bastante, que é um, esse aqui que você pode mudar o microfone rapidão. Então clicou aqui, já mudou o microfone. Os outros você programa esses atalhos do jeito que você quiser, então dependendo do jogo que você quer jogar ou a função que você quiser colocar, você coloca da sua preferência. Aqui tem o botão de ligar e desligar e aqui tem a barra de enrolagem que é do volume, baixo, cima. Do outro lado a gente tem aqui outro compartimento, que seria o da bateria. A bateria dele é uma bateria boa, tem cerca de 12 horas de duração, então dá pra você jogar tranquilo. E dá pra você jogar recarregando também. Então você consegue usar o headset, mesmo que ele esteja carregando. Outra coisa que você também pode fazer, que se você quiser comprar outra bateria também e só trocar a bateria, né, quando uma acabar e você colocar a outra, funciona também. Depois, colocou um compartimento aqui e o headset cozica de novo. A iluminação RGB dele chega num range de até 18.2 milhões de cores, então, mano, é cor que não acaba mais. E outra coisa que é bem legal é que você pode sincronizar esses dispositivos com outros dispositivos da Logitech que você tem. Então, se você tem o mouse e teclado Logitech também, você consegue colocar os três pra funcionar na mesma cor e no mesmo ciclo de cor. Então eles vão ficar mudando sempre na mesma cor, o que é bem legal. E outra coisa bem legal desse headset, cara, é a opção que ele dá pra você de usar o microfone retrátil. De jeito. Pô, aqui eu tô usando o microfone, tranquilo, tô usando o meu computador. Agora, pô, quero, sei lá, vou sair de casa, quero continuar usando o meu headset. Fechei o microfone aqui e já era, fica style de novo. Então é isso, clã. Esses fones foram testados e aprovados pelo Blurão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus